E a produção brasileira de grãos deve ser de 196 milhões e meio de toneladas. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A estimativa do nono levantamento da safra de grãos 2015-2016 é de uma produção 5,4% menor que a safra anterior. A maior queda deve ser na produção de milho, com redução de 84 milhões para 76 milhões de toneladas. Soja, feijão, arroz e algodão também devem ter produção menor. A queda na safra de grãos 2015-2016 pode acontecer mesmo com o provável aumento da área cultivada, que deve chegar a 58 milhões de hectares plantados, 0,4% maior que na safra 2014-2015. As justificativas são as condições climáticas durante o período da plantação, como estiagens e altas temperaturas. Já o IBGE tem uma estimativa diferente. Para o Instituto, a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2016 deve ser de 195 milhões e 900 mil toneladas, 6,5% menor que em 2015. A produção de arroz, milho e soja representaram 92,5% do total estimado. O resultado do IBGE é diferente do apresentado pela Conab por causa da metodologia usada. O IBGE trabalha com dados de janeiro a dezembro, enquanto a Conab pesquisa o ano safra, que vai de abril a março do ano seguinte.